Os gastos de começo de ano são pesados para a maior parte da população. IPTU, IPVA, material escolar, dívidas do final do ano e aquela... abocanhada do leão. Sim, chegou a hora de fazer a declaração de imposto de renda. Para você que ainda não me conhece, eu sou Everton Lopes e hoje eu vim te contar por que o símbolo do imposto de renda no Brasil é um leão. E a história deste bendito imposto. Ah, e eu vou fazer uma prestação de serviço para você. Um contador vai falar sobre as peculiaridades da declaração do imposto de renda para o ano de 2021, com o auxílio emergencial e os microempreendedores individuais, os MEIs. Então assista até o final. No último vídeo eu falei sobre a origem da expressão quinto dos infernos. que está diretamente ligada ao recolhimento de impostos dos cidadãos na época em que a coroa portuguesa ficava com pelo menos 20% de todo o ouro extraído no Brasil. Se você não assistiu, o link está na descrição deste vídeo e também no card que aparece na sua tela. E o imposto de renda? A famosa abocanhada do leão. Como surgiu aqui no Brasil? E por que o imposto de renda está relacionado a um leão? É isso que eu te conto agora. A história do imposto de renda é antiga. A primeira tentativa de implantação de um imposto de renda no Brasil ocorreu em 1843. Mas o sistema econômico da época não produzia muitos contribuintes e o tamanho do país inviabilizava a implantação. Entre 1864 e 1870, o governo tenta implantar mais uma vez o imposto, agora para financiar a guerra do Paraguai. Mas não conseguiu. A forma como o imposto de renda é cobrado hoje foi instituída em 1922 com a proposta de financiar a saúde, educação e o desenvolvimento urbano, com taxas que variam de 8% a 20%. Mas eu não sou autoridade para falar sobre isso, então eu prefiro chamar quem realmente entende do assunto. Por isso eu vou conversar agora com o Cristiano Vieira. Ele é contador e está à frente da Axia Contabilidade, que inclusive cuida de todos os trâmites contábeis do Grupo Balo há mais de 8 anos. Cristiano, muito obrigado por se disponibilizar a falar com a gente aqui sobre um tema tão importante que é o imposto de renda. E eu já vou começar com a pergunta que não é tão técnica da sua área de contabilidade. Me fala aí, o que um leão tem a ver com o imposto de renda? E aí, pessoal, e aí, rapaz, tudo bom? Quer dizer primeiro que é um prazer estar aqui com você, participando desse projeto que eu fiz aí, do Fim de Contrar. Um alegrinho para a Axia, né? Está caminhando junto aí durante todo esse período. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história, né? Então, estamos juntos. Pode contar comigo aí sempre com o Grupo Axia aí. Então, essa questão do leão é interessante, né? Porque em 1980, quando a Receita foi querer escolher um símbolo para divulgar a questão do imposto de renda, aí escolhi o leão, né? Porque o leão, segundo ele, é o fato de ser um animal nobre que impõe respeito. Você vê o leão, a fica, opa, peraí, está passando um leão aqui, né? E a questão da injustiça e a nealdade, né? E o objetivo, na época quando foi criado, era para mostrar essa questão do leão ser esse animal, que impõe respeito, né? E aí, com o passar do tempo, depois o leão foi diminuindo, né? Na Receita agora, já lançou outros informativos com leãozinho, bem pequeno, bem tranquilinho de lidar, né? Não é mais esse monstro que vai ali só para te devorar, né? Mas simplesmente para mostrar que está ali e que a gente precisa de ter atenção às coisas que a gente está fazendo. O Cristiano, além de contador, também é contador de histórias, ó. Então agora nós vamos assistir algumas propagandas antigas do imposto de renda, e que mostra aí o surgimento do leão como símbolo deste bendito imposto. Senhoras e senhores, chegou a vez do leão fazer a sua declaração. Ele está dizendo que os formulários já estão sendo entregues. Comece a juntar seus comprovantes, a fazer suas contas. E ele disse também que é para você pedir logo para a sua empresa o seu informe de rendimentos. O leão é manso e justo para quem faz tudo direito. Palavra de leão. Eu acho que tem um leão aqui na sala. Onde? Ali, ó. Ali. Eu não estou vendo nada. Ele está pegando do meu pé. Eu acho que você está imaginando coisas. Acho que você tem que fazer essa declaração de imposto de renda direitinho e entregá-la no prazo certinho. O leão é manso, mas se você não entregar a sua declaração em dia, ele pode subir pelas paredes. Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de renda. Mas não precisa ter medo. Ninguém quer te arrancar um pedaço. Guarde os seus comprovantes de despesas, de investimentos e de retenção na fonte. Em fevereiro, você recebe o manual de instruções e os formulários. Faça a sua declaração com toda a calma. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar. Então, agora que nós assistimos a essas propagandas antigas, que mostram o surgimento do leão como símbolo do imposto de renda, eu quero saber, Cristiano, o que de fato é o imposto de renda? Então, Léberto, o imposto de renda foi um imposto que foi criado para compor a receita orçamentária do governo, e hoje que é considerável como uma principal fonte de recursos. E para que que serve? Para onde que vão esses recursos? Então, Léberto, como ele é um imposto, o imposto não precisa de ter uma destinação específica, né? Ele vem para compor a receita orçamentária do governo, e a ideia é que ele seja utilizada para as ações e políticas públicas do governo. E olha, eu tenho você como contador que resolve tudo para mim, e que eu não preciso se preocupar com nada, mas algumas pessoas tentam fazer essa declaração de forma, sem nenhuma ajuda, sem nenhum suporte do especialista. O que acontece se a pessoa errar na declaração? Então, a receita federal, a cada ano que passa, ela vem simplificando o programa gerador do imposto de renda, de forma que o próprio contribuinte faça mesmo a sua declaração. Mas é importante que ele tenha a orientação do especialista, para poder ajudá-lo a verificar quais que são as fontes computadas, quais que não são. Então, assim, eu já tive caso de muitas pessoas que sempre faziam a declaração, e aí chegou algum determinado pedido, disse, não, vou já te pedir para você analisar. E quando a gente foi analisar, ele tinha outros valores que eram desistíveis, né? Que ele poderia ter aproveitado e acabou não fazendo. Então, o ideal é que a pessoa sempre esteja a orientação do especialista capacitado, e caso aconteça o erro durante o preenchimento, ele já enviou a declaração, ele pode voltar e fazer a retificadora, né? E ele não vai pagar nada por isso. Hoje está muito mais fácil, né? Porque antigamente eram formulários impressos, que a pessoa tinha que entregar e tudo, e de alguma forma, esse novo método facilitou o seu trabalho enquanto contador? Facilitou, facilitou sim, porque era difícil demais, você preenchia, você tinha um esquete, você tinha que gravar a declaração no esquete, para poder, às vezes, entregar lá na Receita Federal, mas nós não fizemos nada, né? Hoje, a Receita já está disponibilizando a declaração pré-preenchida, ou seja, né? Se importe ela ali, a Receita já está te falando mais ou menos quais são os seus tributos, para você só confirmar ali, e a declaração facilitou muito, muito mesmo. E por mais que seja fácil, o especialista, né? O profissional que lida no dia a dia com isso, é indispensável, né? Para evitar qualquer tipo de erro e dor de cabeça. Isso, é sempre importante você ter orientação, porque você tem dois tipos, né? Você tem a declaração certificada e você tem a declaração completa, que é a que você pode reduzir, as despesas com plano de saúde, com escola, com faculdade, com dentista. Então, assim, né? Você realmente precisa de levar na peça, com alimentação e fazer uma análise com o especialista de cola, que é o melhor método, né? Que é que você vai conseguir declarar de forma que vai facilitar mais aí para você. E qual que é a diferença dessa simplificada para a completa? Além do nome, né? É. A declaração simplificada, a Receita, ela faz o seguinte, ela pega o valor que você recebeu, te dá um desconto de 20% e tributa a diferença. Ou seja, né? As despesas que você recebe não vai fazer diferença nenhuma. Na declaração completa, aí a Receita não te dá um desconto de 20% e aí você vai, informa o dependente, informa as despesas que você teve com plano de saúde, com escola, com dentista, com médico. Esse ano tem uma particularidade aí por causa da questão dos benefícios, né? Quando passaram, muitas pessoas tiveram seus contratos suspensos na empresa. Então, é importante você sempre procurar um especialista para orientar especificamente sobre esses entendimentos aí e sobre essa suspensão dos contratos que teve no ano passado. É, e a pandemia fez mudar muita coisa, inclusive com relação ao imposto de renda, né? O auxílio emergencial impacta de alguma forma na declaração? Total, né? Esse ano a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, ela precisa declarar isso, né? Se um dos dependentes recebeu o auxílio emergencial e essa pessoa que teve os rendimentos tributários acima do limite do ano para 2021, ele vai ter que devolver o auxílio que ele recebeu. Então, eu posso deixar aqui na descrição do link, lá na página da AAC, eu tenho lá um link que você pode clicar, digitar os seus dados, e você já vai conseguir imprimir o formulário lá dos rendimentos tributários que você recebeu lá do auxílio emergencial e fazer essa declaração aí no seu imposto de renda, tá ligado aí, hein? Então, é isso aí, gente. É só acessar o link que tá na descrição. O Cristiano tá disponibilizando aqui pra gente pra facilitar a sua vida. Cristiano, obrigado, viu? Pela ajuda. E, Cristiano, tem o caso também do MEI, né? Os microempreendedores individuais. Até enrola a língua. Por se tratar de uma categoria de pessoa jurídica que vem pra simplificar a vida do empresário, não quer dizer que esteja largado. Eles também devem declarar, não é mesmo? É isso aí, Everton. Fica ligado todo mundo que é MEI aí, porque o MEI tem que declarar o imposto de renda, sim. E a gente precisa de pensar o seguinte, todo mundo que é autônomo, uma hora precisa de declarar a renda, né? E a declaração do imposto de renda é o seu contra-cheque de profissional autônomo. Imagina, você tem um contra-cheque validado pela Receita Federal. Então, o imposto de renda é isso. Então, assim, todo mundo que é MEI tem a obrigação de fazer a declaração, sim. Então, na descrição do link aí também, eu vou deixar um exemplo claro disso. Está lá na página da Axia Contabilidade, explicando os valores de faturamento que o MEI teve, se ultrapassou o limite e ele precisa fazer a declaração de ajuste anual. Cristiano, e se eu não pagar o imposto de renda? O que pode acontecer? Então, Everton, a princípio, a Receita vai te mandar uma carta te notificando que conta com um débito lá para você regularizar. Caso você não regularize, aí isso pode ir para a cobrança. E você pode ter o seu CPF bloqueado. E tem algo que você queira acrescentar, Cristiano, com relação ao imposto de renda? Bem, assim, né, sempre orientar as pessoas a não deixar para a última hora. A gente está começando agora, no mês de março. A declaração vai até 30 de abril. No ano passado, a gente teve um evento extraordinário, que é a Receita por Terru, pagamos por lá a declaração do imposto de renda. Não quer dizer que isso vai acontecer esse ano. Então, fique ligado no prazo, é até 30 de abril. Então, não deixe para a última hora. Já vai agora, no mês de março, quem já puder entregar, já vai separando a documentação. Qualquer dúvida, procure um especialista, não entregue a declaração, porque muitas vezes você pode ter valores a receber, valores a restriuí-lo por uma falta de orientação. Você pode acabar não suplindo esses benefícios que a Receita Federal concede. E a Axia Contabilidade está à disposição para quem quiser a ajuda aí de um especialista, né? Como que as pessoas podem procurar a Axia Contabilidade? Pois é, então, tem o site, né, que a pessoa pode entrar lá no site, axiacontabilidade.com.br. Que está aparecendo na tela aí agora. Isso, tem também a nossa página lá no Facebook, que é a Axia Contabilidade, a BBVA. Então, tem lá, eu sempre publico informações, novidades, alterações. Vocês podem seguir a gente lá no Facebook também. Cristiano, muito obrigado pela sua ajuda, pela sua disponibilidade. Eu quero dizer que as nossas portas e as nossas lentes estão abertas para você. E muito obrigado mesmo pela parceria de sempre, viu? E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões de temas. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí